O novo espaço pode dispor do sistema EasyPark Assist. Esta função é ativada através do botão na consola central. O testemunho de alerta integrado no contator acender-se-á e o ecrã multifuncional será apresentado. No menu, selecione o tipo de estacionamento pretendido, na perpendicular, em paralelo ou orientado, e em seguida, confirma a manobra. Acione os testemunhos de pisca-piscas para o lado pretendido. Enquanto a velocidade do veículo for inferior a aproximadamente 30 km hora, os sensores de ultrassons do sistema detectam e identificam lugares de estacionamento disponíveis. Quando é detetado um lugar, este é apresentado no ecrã multifuncional, identificado com a letra P. Até à mensagem Stop Aparecer, juntamente com o sinal sonoro. Em seguida, a manobra é delegada ao veículo sem que o condutor necessite de efetuar qualquer intervenção sobre o volante de direção. Contudo, o condutor necessita de selecionar a relação, controlar o acelerador, os travões e seguir as instruções apresentadas no ecrã multifuncional. O condutor é igualmente ajudado pelo sistema de auxílio ao estacionamento clássico. O aviso do fim da manobra ocorre quando o testemunho de alerta P se apaga no quadro de instrumentos, é emitido um sinal sonoro e a mensagem Fim de Manobra é apresentada. Para sair de um lugar de estacionamento, ative a função Selecione o tipo de estacionamento em questão e em seguida, acione os testemunhos de pisca-piscas no lado pretendido e confirme a manobra. Selecione a relação, controle o acelerador, os travões e siga as instruções apresentadas no ecrã multifuncional para sair do lugar de estacionamento.